Tem uma coisa da masculinidade que eu acho muito engraçada e é uma coisa que quanto mais você estuda, mais você consegue ver isso, que existe essa crise da masculinidade, né, então e essa crise ela vem muito eu vou botar muito entre aspas isso por culpa do feminismo entre aspas, porque conforme as minas tiveram essa nova onda de feminismo que a gente teve no começo desse século esse feminismo digital que é essa coisa, esse ativismo mais forte, essa chegada nas redes sociais essa organização maior cada vez mais foi ficando mais forte essa organização e os caras eles começaram a ter que lidar com essa mulher empoderada e, pra um cara que tava numa posição de poder, pra um cara que tinha uma posição muito heterogênea do, ah, eu sou o homem, eu mando em tudo aqui, a mulher faz o que eu quero obedece, mulher não transa, mulher não sai se eu não deixe, mulher tem que ser bela, arrecatada e do lar, então eu sinto que esse cara começou a ter uma crise do tipo assim, tá, pera, como assim é, a mina agora sai com o que ela quer transa com o que ela quer, faz o que ela quer e não me ouve, eu não sou mais o superior da relação, no casamento eu não sou eu mais que dou as ordens, o que que tá acontecendo e aí a gente começa a ter aí um crescimento muito grande de direitos LGBTQIA+, essa discussão exatamente do que que é homem então, ah, gay não é homem? Lógico que é homem então, o que que é coisa de homem? Dançar é coisa de homem? Ah, sim não, talvez, Baryshnikov não é homem? É homem, um professor de fist dance não é homem? É homem e aí eu sinto que uma aula muito grande, uma aula muito vocal dessa crise de masculinidade ele precisa se apegar a um exemplo de masculinidade, ele precisa pegar um bastião de masculinidade e aí ele vai mirar no que é o clássico no que é a coisa mais simples e retocável e o padrão de masculinidade, então ele vai olhar pro espartano ele vai olhar pro mafioso ele vai olhar pro pick-blinder ele vai olhar pro soldado da segunda guerra mundial então existe esse apego desses caras em querer voltar pra esse resgate dessa figura masculina antiga e é sempre uma coisa bem antiga porque, ah, ali que era bom olha como a gente era bom só não era bom pra mulher pra gay pra negro pra minoria mas de resto tava ótimo e se a gente parar pra pensar também essa masculinidade tóxica ela é ruim pro próprio homem também porque ela reproduz discursos do homem não chora homem não sente homem não sei o que e quando vê o cara tá vivendo uma vida cheia de censuras a respeito de uma masculinidade tóxica da qual tá envolto ali no ambiente então eu acho que são só perdas né pra ambas as partes maior pra ele também né porque coitado tá sofrendo pra todo mundo e vocês falam muito sobre isso né porque eu vejo muito vídeo de vocês analisando o psicológico analisando o o por trás desses personagens como é que você sente que é a relação do público com isso quando vocês começam a tocar num ponto tipo ah, vamos falar sobre os traumas do Thomas Shelby ou vamos falar sobre como Don Draper do Mad Men é um bosta ou do Walter White ou esse tipo de coisa como é que você sente aqui a reação do público de vocês sempre sempre tem aqueles né que vem tipo ai mimiz botaram mimimi no Thomas Shelby e tal mas em geral o nosso público eu acho que ele é bem maduro nessa questão porque às vezes eles mesmos pedem esses personagens tipo o Kratos por exemplo foi um personagem que ele foi muito muito pedido justamente porque eles queriam ver essa desconstrução do personagem então isso eu acho bacana no nosso público porque eles tem uma certa consciência já e a gente consegue notar direitinho quando é alguém que vem de fora mas geralmente é isso o nosso público parece bem bem ligado nessas coisas e bem bem consciente eu diria a gente percebe bem direitinho quem vem de fora porque geralmente não é inscrito é alguém que vem e só faz um comentário assim nada a ver tanto que a gente nem tem medo de abordar eu acho que é necessário sabe eu acho que é bem necessário até alcançar essas pessoas porque às vezes é uma coisa que também não tem acesso porque as bolhas das redes sociais ali acontecem o algoritmo é um negócio louco que te deixa num loop ali de conteúdo que tu quer consumir pra te ficar mais tempo nas plataformas então a pessoa acaba ali mergulhada só em conteúdos que vão reforçar aquilo que ela acredita então tecnicamente às vezes é bom tentar furar a bolha eu acho que fazer pela cultura pop é um bom um bom caminho até porque Peek Blinders tem um público gigantesco e nem necessariamente não todos que estão assistindo também vão se identificar com o Thomas Schell então bacana mas geralmente os vídeos que a gente sofre mais hate assim entre aspas geralmente são por questões de masculinidade os nossos tríades da masculinidade que a gente tem faz um vídeo falando sobre como os espartanos transavam entre eles que vai ser ótimo vai adorar vai tudo ficar feliz e aí e aí e aí Obrigado.